microsoft powerpoint animação agora vem a parte mais legal que eu acho que é você animar não exatamente animar entre os slides que nós já vimos a parte de transições na que a parte de animação entre os lá de outro mas realmente animar o conteúdo dos slides olha só pega o título que quando você clica no item ele já aciona aqui ó na guia animações já aciona as ferramentas vendo ó então por exemplo como é que eu quero que apareça o título powerpoint eu quero por exemplo que ele surja de baixo ó tchum vendo eu quero que ele flutue ó movimento mais suavezinho flutue então beleza que eu quero por exemplo eu quero por exemplo que a ele flutue ao clicar do mouse ou após o anterior como assim após anterior se tivesse um slide anterior quando terminar o slide anterior ele viria começar como eu não quero isso vai ser ao clicar com o mouse quando quando clicar com o mouse ele vai aparecer tá duração do efeito eu posso fazer ele durar mais vezes olha só se eu der um visualizar aqui ó ó ó levou dois segundos para aparecer não mas eu quero menos tempo vou deixar aqui ele com meio segundo visualizar apareceu tá então é desta forma com que ele vai fazer disparar ao clicar em tanto pode fazer disparar ao clicar por exemplo na caixa de texto no retângulo ou na imagem não eu quero que ele dispara quando clique nele quando eu clico nele então aqui eu não mexo eu poderia disparar ele quando você clicasse aqui por exemplo mas não tem lógica né então geralmente fica assim tá a opções do efeito então aqui nós temos a flutuar para cima ou flutuar para baixo não quero flutuar para baixo por exemplo então agora ele vem de cima para baixo não quero ele de baixo para cima de baixo para cima eu posso abrir aqui eu tenho uma gama de efeitos tem efeito de entrada tem o ênfase tem o saída tem o caminho de animação tá então por exemplo vamos pegar em barras ó barras ó que legal efeito de barras eu quero que ele ah sei lá quero que ele aqui por exemplo diminuir ó aqui são efeitos de saída né na verdade aqui eu preciso colocar um efeito de entrada aqui é o ideal então eu quero barras entrando ó tá aqui o barras entrando tá opções de efeito ah vertical horizontal então deste efeito aqui ele me deu isso ok e eu ainda posso adicionar animação por aqui se eu não quiser abrir aqui eu posso abrir por aqui aí eu tenho aqui ó painel de animação esse painel de animação ele tá dizendo que o efeito que nós temos é esse aqui ok eu posso clicar aqui dizer então por exemplo que ele vai ao clicar e aqui eu tenho opções do efeito em opções do efeito aqui ó eu posso colocar um som para esse efeito por exemplo eu quero som de aplausos tá eu quero que depois que ele animar ele não esmaceia vai ficar sólido animar texto tudo de uma vez só ou por palavra ou por letra por palavra digamos funciona aqui né ele vai entrar palavra por palavra nesse caso aqui eu quero letra por letra por letra intervalo ao clicar com o mouse e animação de texto por exemplo deixo como está como objeto mesmo ok olha só agora conseguiu ver ele fez letra por letra e deu o efeito de aplauso de novo aí está e veja que apareceu o número 1 na frente porque ele é o primeiro item a ser animado agora vamos animar o segundo item que vai ser esse aqui o segundo item a animação dele eu quero por exemplo que ele sei lá flutuar vamos ver não ele está flutuando para ele está ele está saindo eu não quero que ele saia eu quero que ele apareça ah estou de saída não é saída né cara ênfase vamos dar uma ênfase aqui vamos colocar por exemplo vamos ver se onda olha o onda consegue ver o onda aqui olha só que legal pronto então é isso aqui já está o número 2 porque ele vai ser o segundo objeto a ser animado então como é que eu vou disparar ele ao clicar não deixa eu começar ele vai clicar com o mouse ou seja depois do primeiro quando você clicar ele vai animar isso aqui mas se você quiser pode deixar aqui após o anterior ou seja depois que animar isso aqui ele já vai começar a animar isso aqui sem você clicar tá a duração perfeito o efeito nós já vimos temos opção aqui como objeto tudo de uma vez por parágrafo deixo como objeto só deixa para rodar aqui tudo para ele parar aí por que vejam que ele não apareceu o número 2 aqui por que porque depois desse ele já vai começar isso aqui automaticamente tá porque aqui eu disse após o anterior se eu deixar o clicar agora apareceu 2 porque ele é diferente ele é separado disso aqui vamos também dar o botão direito aqui ou clicamos aqui opções de efeito por letra eu posso deixar por letra ele vai fazer letra por letra ou digamos por palavra som eu acho isso aqui meio poluído demais mas vamos colocar um chicotada tic tic ok ó viu o que ele fez por palavra agora visualizar agora se eu clicar de novo ou aí viu o que ele fez por palavra ele fez palavra por palavra reproduzir a partir de consegue ver que ele fez ó ah não mas eu não quero por palavra vamos pegar letra por letra como estava antes que é mais legal opções de intervalo intervalo aqui ao clicar beleza tá aqui o gatilho não precisa que tu pode colocar por exemplo pra ele começar automaticamente efeito por letra efeito deixa eu ver intervalo ao clicar ele vai demorar digamos um segundo depois duração tá muito rápido vou colocar um segundo ok olha agora viu ó tá letra por letra ó pronto e agora o terceiro item o terceiro item vamos colocar aqui um efeito de entrada um elástico ó o elástico o elástico é assim ele vai ser também ao clicar com o mouse vai durar por exemplo um segundo vai ser mais rapidinho tá aqui o modo de entrada dele né que ele é o elástico nós já escolhemos daqui desse aqui não tem opção de efeito mas eu quero que opções de efeito ao clicar ele vai colocar o seguinte som uma sei lá uma explosão pra você ver intervalo vai demorar aqui um segundo pra aparecer ok viu só então agora se eu mandar apresentar ó cliquei só que veja que esse texto já estava por que ele está assim porque ele não nós não colocamos um efeito de entrada esse aqui é só um efeito pra que apareça eu vou colocar um efeito de entrada então tá eu vou colocar por exemplo aqui um giracho vendo aqui ó ó aí deu certo porque tem que ser um efeito de entrada vamos aqui dividir ó dividir é assim vou fazer ele durar aqui mais um pouquinho mais lento agora sim ó vendo porque aquele efeito lá de onda é o texto já estava aqui depois ele fazia o onda então agora sim se eu mandar apresentar clico o título clico o texto clico a imagem aí quando eu clico ele troca de slide e aí no segundo slide eu faço tudo de novo pego o primeiro você vai sempre animar na ordem que você quer ah mas e se você mudar a ordem não tem problema você clica aqui e basta você puxar pra cima ó agora vai começar a animar isso aqui vai ser a imagem animação 1 esse aqui é o 2 esse aqui é o 3 não quero que seja isso aqui é o 1 isso aqui seja o último beleza só você puxar pra baixo aqui ó vendo que barbada cara é muito fácil basta que você cara é muito fácil basta que você mexa aqui no painel de visualização tá e visualize então você vai fazer isso slide por slide item por item na ordem que você quer que apareça todos eles aí depois de pronto é só você rodar ok então isso aí essas são as animações que você coloca nos itens dos slides espero que tenha gostado vejo você no nosso próximo tutorial e aí ó e aí ó e aí